Oi, meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. A videoaula de hoje, eu vou ensinar a fazer um gorro infantil, que eu vou fazer para combinar com o último pullover que eu fiz, que está na última videoaula. Vai ser a mesma lã, a mesma cor, que vai ser... nós vamos fazer uma combinação com o pullover, tá bom? Que é para usar o pullover e o gorrinho. Eu vou mostrar agora os materiais que eu vou utilizar, como no outro vídeo, né? Eu vou usar a mesma lã, a mulê, essa lã que eu estou usando, ela tem 40 gramas, a sugestão de agulha aqui é de dois milímetros a dois milímetros e meio, porém, eu vou usar a minha de cinco milímetros. A cor dessa lã é a 7034, tá? Nós vamos precisar de uma fita métrica, porque nós vamos trabalhar em centímetros, tesoura e agulha de tapeceiro depois para fechar a nossa peça, tá bom? Vamos começar então, que Deus nos ajude, né? E faça com que tudo dê certo. Eu vou começar aqui, nós vamos começar a tecer um cordão de correntinhas que vai equivaler à altura do gorro, tá? Não pela circunferência, a circunferência nós vamos trabalhar depois com carreiras de de volta. Então, aqui, eu vou fazer de um a três anos. De um a três anos, o tamanho aproximado, gente, da altura que nós vamos trabalhar, é de dezoito, dezoito e meio, dezenove centímetros, tá? Depende muito da viradinha que a gente vai fazer na borda. E a circunferência da cabeça é aproximadamente, isso depende de criança pra criança, é de quarenta e sete a quarenta e oito centímetros, tá? Então, como a gente vai começar a trabalhar pela altura, eu vou trabalhar um cordão de correntinhas aqui, com aproximadamente entre dezoito, dezoito e meio, dezenove centímetros, tá bom? Então, não vou trabalhar aqui, não vou falar em quantas correntinhas, eu vou fazer aqui, a hora que eu estiver acabando, que eu vi que deu. À medida que eu acho que vai ficar bacana, eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, eu fiz o meu cordão de correntinhas aqui, só que, como eu falo pra vocês, né? A gente vai fazendo, aí a gente vai vendo. Eu achei que com dezoito centímetros aqui, que eu quero fazer a virada, vai ficar muito pequeno. Então, eu resolvi fazer com vinte e três centímetros, tá? Meu cordão de correntinhas, ó, vamos medir direitinho. Vinte e quatro centímetros. Porque eu quero fazer uma dobrinha aqui, tá? E, então, eu achei que ficou essa partinha aqui um pouco pequena pra dezoito centímetros só. Dezoito centímetros, ó, seria aqui. Eu achei que essa parte aqui ia ficar muito justinha na cabeça. Então, eu resolvi fazer um pouquinho maior. Feito aqui o meu cordão de correntinhas, o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar esse gorro com o meio ponto alto, igual que eu trabalhei no pulouro, tá? Pra ficar combinando. Então, a gente vai fazer assim, ó, vai fazer duas correntinhas, dou uma laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha, introduzo a agulha, vou puxar, vou ficar com três laçadinhas, vou puxar tudo, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó, vou puxar, ficar com três laçadinhas, vou puxar tudo junto. De novo, ó. E eu vou trabalhar meio ponto alto pra cada correntinha, até chegar lá no finalzinho, tá? Eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, ó, cheguei aqui no finalzinho, eu vou subir duas correntinhas, vou dar a laçadinha na agulha, vou virar meu trabalhinho, laçadinha na agulha, essa daqui que eu subi as duas correntinhas, eu não vou trabalhar, venho na próxima, vou pegar por trás aqui, ó, não é pra pegar aqui, porque nós vamos trabalhar com ponto barra, e vamos fazer, ó. Um meio ponto alto, pego aqui, ó, na laçadinha de trás, pra cada ponto da carreira aqui de base, tá? Ó, eu vou fazer bem devagarzinho pra vocês verem. Tá vendo? Se vocês quiserem trabalhar ponto baixo, também pode, tá? É mesmo jeito, só que em vez de você dar a laçadinha, você vem direto aqui no pontinho, ó. Vou fazer um pra vocês. Um meio ponto alto, a gente dá laçada, o pontinho baixo a gente vem aqui direto. Puxa, só que daí a gente vai ficar com duas laçadinhas, puxa as duas, tá bom? Eu vou fazer o meio ponto alto, porque eu já comecei, eu fiz o pullover, né? Eu já trabalhei as carreiras, algumas carreiras em meio ponto alto, então eu vou fazer pra ficar igual. E ele vai ser inteirinho assim, gente. Eu não vou trabalhar o pontinho cruzado, nesse daqui, só vai ser mesmo... Esse pontinho, ó. Eu vou fazer até o finalzinho aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, estou acabando aqui, ó. E aqui a gente não pode esquecer, ó, de pegar a correntinha aqui de trás das duas correntinhas que nós levantamos, tá? Que ela equivale a um pontinho, tá? Subo duas correntinhas, viro o meu trabalhinho. E agora, como a gente vai trabalhar com carreiras de ir de volta, laçadinha na agulha, só que eu não vou pegar aqui atrás agora, tá? Eu vou pegar a correntinha daqui, ó. É como lá no pullover. Ó, agora eu vou pegar nessa correntinha aqui, a primeira correntinha, tá? Ó, a gente pega nessa daqui. Pra fazer quando tá no direito, né? Agora aqui, ó, nós vamos pegar... Então, gente, ó, a correntinha tá aqui, tá? Quando a gente vai pro lado direito, a gente pega aqui. Só que é quando a gente volta o trabalhinho, nós vamos pegar nessa daqui. Ó. Eu vou terminar minha carreirinha aqui e já já volto com vocês. Gente, cheguei aqui no finalzinho, tá? Subo duas correntinhas, viro o meu trabalhinho. Agora, a gente vai trabalhar a correntinha de trás, tá? Ó, agora nós vamos trabalhar a correntinha de trás. Gente, faço o pontinho bem larguinho. Pro corrinho ficar bem fofinho, tá? Ó, e assim, ó, eu vou trabalhando. Agora, eu pego na correntinha de trás. Quando eu virar o trabalhinho, eu pego na da frente. E assim, gente, eu vou trabalhar aproximadamente uns 47 a 48 centímetros, que é pra esse tamanho de 1 a 3 anos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver com a medida que eu acho que vai ser bacana, eu venho pra falar pra vocês quantos centímetros eu fiz, tá bom? Ó, ele vai ficando bem elástico, tá vendo? Bem gostoso mesmo. Quanto mais larguinho vocês fizerem, melhor, tá? Então, eu vou fazer os meus 47, 48 centímetros. Vou ver se a largura ficou boa. Ou eu vou fazer o que eu acho, né, que vai ficar boa. Aí, depois eu volto pra falar pra vocês quantos centímetros eu fiz, tá bom? Até lá, então. Olha, tô voltando aqui, já fiz a minha quantidade de pontos, de carreiras necessários, né? Olha, ficou com aproximadamente... Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Opa. Com 48 centímetros, tá? A minha eu fiz com 48 centímetros. Gente, considerando que a gente trabalha com carreiras de ida e volta, não tem avesso nem direito, né? Porém, esse lado fica com esses cordõezinhos aqui, e esse lado fica desse jeito. Como eu gosto mais desse lado, esse lado vai ser o meu direito, tá bom? Então, agora, eu vou ensinar vocês a fechar isso aqui, eu vou fechar com a própria agulha, tá? Considerando esse o meu lado direito, eu vou deixar ele pra dentro. E vou fazer a emenda aqui. Se você tiver dificuldade de fazer com a agulha... Tá? Deixa eu tirar meu fio aqui, que enroscou. Se você achar que é muito difícil fechar com a agulha, pode fechar com a agulha de tapeceiro também, tá? Então, aqui, ó, tá onde eu terminei, e aqui tá o outro lado, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, no primeiro pontinho, e vou pegar essa laçadinha minha aqui. Puxo bem meu fio, e vou puxar, e vou fazer uma correntinha. Só nessa aqui, tá? Pra prender bem o fio. Agora, eu venho em todas as laçadinhas, ó, laçadinha por laçadinha. Eu pego, ó, a primeira de cada lado, puxo, e fecho, posso fechar com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Esse daqui eu vou fechar com baixíssimo. Agora, eu venho na próxima, ó, tá vendo? Aqui tá minha correntinha, ó, minha laçadinha, aqui tá minha... Então, eu pego essa laçadinha, que é a de fora, e pego essa daqui também, que é a de fora, ó. E fecho com baixíssimo. Se vocês quiserem fechar com ponto baixo, também faz assim, ó, introduzo a agulha, puxo, e puxo. Só que eu acho que fica mais grosso, tá vendo? Ó, vamos fazer mais uma. Introduzo, introduzo. Ó, ele fica mais grosseiro. Eu acho que com o pontinho baixíssimo, eu acho que fica mais delicadinho. Deixa eu puxar esse aqui, que ele enroscou lá. Um fiozinho que enrosca, que puxa, já dá trabalho. Então, vamos lá, vamos, ó, continuar aqui. Então, venho aqui, ó, laçadinha de fora, laçadinha de fora. Puxo e puxo. Laçadinha de fora, laçadinha de fora. Tá vendo como que vai ficando? Ele vai ficando mais delicadinho, eu acho, né? Mas isso não impede de vocês fecharem do jeito que vocês acharem melhor. Ó, tô fechando o meu aqui. Eu vou fechar todo ele aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Não pode perder nenhum pontinho, gente. Porque se não chega aqui no finalzinho, ó, não dá certo, tá vendo? Ó, tá certinho. Então, tem que fazer, se quiser, colocando uns marcadores pra não se perder. Pode. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, eu terminei aqui, ó, a costura. Ainda não arrematei aqui minha linha, ó. Virar do direito pra vocês verem, ó, nem parece que tem costura aqui. Ó, tá? Agora aqui, onde eu acabei aqui, aqui eu posso cortar minha linha e vou arrematar meu fio. Puxo bem. Vou passar algumas vezes aqui por dentro, ó. Pra que ele não desmanche, né, ó. Aqui eu dou mais um nozinho. Puxo bem. E agora aqui eu posso cortar de vez meu fio. Bem rente. Tá? Ó. Agora aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, só um minutinho e já volto. Passei a linha aqui pela agulha, gente. Não passei ao vivo pra não pagar mico, tá? Porque fica difícil. Corto a minha linha. Eu vou passar ela com dois fios, tá? Então, aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou passar, ó. Passo por um, passo por baixo desse outro, tá? Vou deixar a minha linha aqui em espera, pra depois eu... E olha, eu vou passando. Depois, nós vamos puxar isso aqui pra franzer. Ó. Essa vai ser a parte de cima, tá, pessoal? Ó. Eu vou passar o meu aqui por toda a voltinha. Eu acho que isso aqui não tem, ó. Não faça pontos muito largos, tá? Ó. Fechando com paciência. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui no final, ó. É onde eu comecei. Introduzi minha agulha. Agora, eu vou colocar por dentro. E aqui, ó, tá? As duas linhas que eu comecei, ó. Por isso que eu não dei nó na hora que eu comecei. Aí, a gente puxa bem. Por isso que eu ponho duas linhas pra fechar com segurança, tá? Ó. Puxo bem firme. Aqui eu dou... Uns dois, três nós. E tá pronto. Posso cortar minha linha aqui. Agora, gente, ó. Eu já fechei aqui o meu... O meu... Capuz, né? Já pus um... Um pompom aqui. Não ensinei a fazer o pompom, porque o meu pompom não fica legal. Não acho bacana, né? Mas, eu vou deixar assim mesmo. E aqui, ó. A gente vai fazer um acabamentinho. Então, introduzi minha linha aqui aonde eu fechei. Vou puxar aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Aperto bem uma correntinha. E vou caminhar aqui, ó. Por toda a volta. Com pontinhos baixos. Isso é só pra dar um acabamentinho na borda do... Do capuz, tá? Ó. Se você não quiser fazer, não precisa mais. Eu vou fazer porque eu acho que fica mais bonitinho. Dá um acabamento mais... Mais bonitinho. Pra não puxar pra cada pontinho aqui, ó. Vocês colocam dois pontinhos baixos. O pompom, gente, vocês me desculpem, mas eu não sei fazer pompom. Não sei porquê, nunca acerto. Eu procuro seguir, mas eu não sei se é a hora que eu corto, que não fica legal. Então, por isso que eu não ensinei vocês, tá? Eu vou fazer a minha volta toda aqui, ó. Aí, depois eu volto com vocês. Olha, eu circulei toda a volta. Venho aqui, ó. Levantei a correntinha. Introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Aqui eu já posso cortar minha linha, minha lã e arremato aqui, ó. Olha, gente, eu achei que ficou mais bonitinho. Na hora de dobrar, dá um acabamentinho também, ó. Só não fiz nada assim mais cheio de nove horas, porque é pra menino, né? Então, mas se for pra menina também pode fazer um biquinho bonitinho. Tá bom, gente? Essa é a sugestão de videoaula dessa semana. Eu quero agradecer muito o apoio que muita gente tem me dado aí, com mensagens de carinho e tal. Quero agradecer muito. Isso deixa a gente, assim, com mais força pra continuar, né? Como eu sempre falo, eu não tenho apoio de ninguém, não tenho ajuda, né? É só meu esposo mesmo que me ajuda a comprar lã, linha, lã. Então, a gente vai tocando. Então, esses apoios que a gente recebe de carinho aí de vocês é muito importante, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa um joinha aí se gostou e ative o sininho, tá? Porque assim que eu postar a nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e abençoe a cada família. Gente, aqui, ó, é o pullover que eu fiz, tá? E fiz o gorrinho pra combinar com ele, ó. Olha que gracinha, ó. Sugestão de presente pro seu neto. Olha que gracinha agora com esse frio. E até pra adulto também, né? Que nem eu falei, esse gorrinho fica bonito fazer também pra usar com o cachecol, né? Fica muito lindo. Tá bom, gente? Então, até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.